Aproximadamente 200 pés de maconha foram encontrados numa casa, é isso? Me dá que via internet o Major Otaviano Ferreira do Prado, ele vai trazer a informação pra gente. Major, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, tá ouvindo? Conta pra gente como é que vocês encontraram, como é que era mantido esse material aí. É, houveram algumas denúncias de vizinhos a respeito de uma casa que estava fechada já há algum tempo e o ar-condicionado funcionando direto, sem parar. Além disso, também estava apresentando um cheiro muito forte e um movimento estranho, né, em frente a essa residência. Foi então que as equipes de inteligência começaram a fazer o monitoramento da residência e do morador dessa residência. Então abordaram um dia, hoje, fizeram a abordagem desse cidadão, encontraram com ele uma quantidade de droga, então entraram na residência e encontraram esse laboratório. Aparentemente um laboratório até gourmetizado, onde todas as mudas estavam etiquetadas. A gente encontrou também uma série de fertilizantes específicos para cada tipo de droga e tinha toda uma estrutura muito bem montada, com ar-condicionado, timer de luz, uma série de itens aí bem diferenciados mesmo, nesse laboratório que foi fechado hoje. Ou seja, pela estrutura que a gente vê de iluminação, a questão de temperatura, tudo aquilo ali é alguém que entende do negócio, né? Sim, a gente, em entrevista aí com o autor, ele alegou que fez um curso de aproximadamente seis meses aí pela internet para aprender essas técnicas aí e estar produzindo essa droga dessa forma aí. Curso para aprender a plantar maconha? É isso mesmo, Major? Pois é, foi o que ele contou para a gente, né? A gente não sabe se as informações são verídicas, mas foi o que foi informado. Ele fez esse curso, além disso, alegou que essa plantação seria para seu uso e apenas o que sobrasse é que ele vendia. Olha aí, gente, é demais, né? Olha aí, o camarada plantando maconha e até alegou que fez curso ainda, tudo estufa, iluminação, refrigeração, tudo isso aí acondicionado. O que aconteceu com ele, Major? Ele foi preso, foi conduzido agora para a delegacia e vai dar sequência então nas investigações para saber se tem mais gente envolvida, para quem era vendido isso e até onde ele conseguia esse material, né? Porque essas sementes, você vê que é uma coisa bem específica, eram drogas não tão comuns de serem encontradas e a forma do cultivo realmente era muito bem elaborada. Então a gente tem que dar sequência agora com a Polícia Civil, dar sequência nessas investigações. Aí, gente, parabéns à Polícia, Major Otaviano Ferreira trazendo essa informação, o camarada vai fazer até curso para aprender a plantar maconha. Agora, tomara que lá na cadeia ele pense duas vezes antes de voltar para o mundo do crime, né? Major, muito obrigado aqui pela participação, parabéns pelo trabalho. De nada, boa tarde.